E quando a gente fala em oportunidades de emprego, oportunidades de trabalho, de remuneração, atingir a nossa estabilidade financeira, eu costumo dizer que a gente tem três caminhos. O primeiro caminho é o caminho do concurso público. Muitas pessoas enxergam a estabilidade financeira como ter um cargo público, um cargo que ela vai ter o salário fixo dela todos os meses e que não necessariamente ela vai correr o risco de ser demitida e tudo mais. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. E aí a gente precisa entender alguns pontos. Que concurso que você deseja prestar? Que vaga que você deseja concorrer? Isso eu estou dizendo para uma pessoa que deseja seguir um caminho dentro de uma carreira pública. Por que eu falo isso? Não é sair prestando qualquer concurso que tem disponível por aí. Por que? Cada concurso pessoal, cada vaga tem um edital, tem uma exigência, tem algo ali característico que você precisa seguir para trilhar esse caminho. Então, a partir do momento que você começa, né? Ah, eu vou fazer um concurso ali, fazer um concurso aqui e vou saltando de concurso e concurso e eu não consigo passar em nenhum deles. A pergunta é, você está se preparando realmente para aquele concurso ou você está estudando aleatoriamente aí e tentando cada uma das possibilidades? Se a gente for pensar em concurso para professor, por exemplo, professor universitário, cada universidade ela tem um programa e além de ter um programa, a maneira como esse concurso é conduzido é diferente. Tem locais que eu vou passar por uma prova escrita com diversas questões, tem locais que eu vou passar por uma prova escrita que eu vou dissertar sobre um tema, tá? Tem locais que vai cobrar de mim uma defesa de memorial, tem locais que vai cobrar de mim uma prova didática, uma apresentação de um projeto de pesquisa. Então, quando a gente fala em concurso público, é muito importante que você tenha em mente que vaga que você almeja, que concurso que você gostaria de prestar e que você comece a se preparar, que você crie uma estratégia de preparo para aquela vaga, tá? Porque é muito diferente, pessoal. Comecem a olhar os editais, as exigências, né? Como que você vai ser cobrado é diferente. E é importante vocês também observarem que concorrer a uma vaga pública também envolve você abrir mão de algumas coisas, né? O que eu falo que é abrir mão de algumas coisas? Você já parou para pensar quais são as possibilidades de cargos públicos na sua cidade, na sua região? O que tem a oferecer aí na sua região? Ah, aqui na minha região não tem muito a oferecer. Você está disposto a prestar um concurso que você pode atuar em outras cidades ou em diferentes regiões do país? Você está disposto a se deslocar e enfrentar tudo isso? A Petrobras, por exemplo, tem vários concursos que é de abrangência nacional. Então, você vai lá, se inscreve, é aprovado. Você pode ser convocado para diversas regiões do país. E aí a pergunta é, você está disposto a passar por isso? Então, esse é um caminho, né? O concurso público, ele é um caminho. E o principal erro que eu vejo quando as pessoas falam de concurso público, é que elas começam a estudar os conteúdos da graduação, da faculdade, de forma aí aleatória, né? Ah, eu vou estudar o livro do Atkins, vou estudar tal coisa. Mas ela não estuda focada naquela prova que ela deseja se preparar. E aí a gente estuda de qualquer jeito, né? E quando você vai passar por uma avaliação, um exame, não necessariamente você foi preparado para aquele modelo de prova. Como eu disse para vocês, tem provas, pessoal, que vai ser uma prova lá que é simplesmente de alternativa. Tem provas dissertativas e tem provas que você vai ter uma única questão que você vai dissertar. Você vai escrever um texto sobre aquele tema. Então, precisa começar a se preparar. Tem provas que vocês vão se expor, que vocês vão fazer uma argüição de um memorial, que vocês vão fazer a argüição de um projeto de pesquisa, que você vai dar uma aula teste para quem quer fazer concurso para professor. Então, eu preciso entender que tipo de exigência é essa vaga, né? O que se espera dessa vaga? Ah, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa, né? Para apresentar para essa vaga. Esse projeto de pesquisa precisa estar alinhado à proposta dessa universidade. Porque são as pessoas que trabalham ali que vão avaliar você. Então, a gente precisa também conectar com isso. Não adianta eu construir um projeto fantástico, mas ele não está alinhado à proposta daquela universidade. Tá? Tudo bem, pessoal? Faz sentido para vocês? Se sim, digita dois aí para mim no chat. Tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser interagir também, por favor. Tá? Uma outra coisa, pessoal, que eu considero, assim, importante, né? É para quem vai prestar concursos públicos. Que é a questão de avaliação de títulos, né? Tem muitos concursos que vai considerar a sua titulação. Então, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você tem pós-graduação. Então, dependendo do concurso, né? Ele até contabiliza certificados, né? Em cursos. Enfim, né? Você tem várias coisas aí que podem ser consideradas, né? Quando você concorre a um cargo público. Então, para quem pensa em seguir esse tipo de carreira, é interessante, né? Certificados aí, diplomas, ter uma pós-graduação, mestrado. Isso vai contando pontos que pode te colocar à frente. Tá? Então, também é uma questão aí interessante da gente observar. Agora, quando a gente fala na iniciativa privada, eu vou concorrer a uma vaga na iniciativa privada, é muito diferente do que você vai ser cobrado falando em termos de concurso público. Por que que eu falo isso, pessoal? Uma empresa, obviamente, ela visa lucro, né? E não estou discutindo a questão se isso é certo ou se isso é errado, mas a proposta de uma empresa, né? Ela visa lucro, tá? E ela não é uma instituição lá de caridade que ela está ali para te ajudar. A empresa é o contrário. A empresa, ela vai observar como que você pode contribuir para a empresa. Como que você vai colaborar com o propósito, com as necessidades da empresa, né? Então, assim, a gente achar que, ah, eu vou procurar uma vaga de estágio e eu quero uma oportunidade para eu aprender para isso, para aquilo. Não é esse o propósito da empresa, ajudar você a aprender, a se desenvolver. O que ela vai olhar é se você realmente pode contribuir com o que ela tem ali. Se você realmente vai agregar, né? Como que você pode ajudar como profissional, né? A essa empresa crescer, essa empresa se desenvolver, essa empresa ter mais lucro. E eu falo isso porque uma diferença que eu vejo, assim, gritante, né? Quando a gente concorre a uma carreira pública, os títulos, eles são importantes. Quando a gente vai para a iniciativa privada, os títulos não têm tanta importância assim, tá? O que, a grande preocupação na iniciativa privada é qual problema você resolve. Como que você pode ajudar a melhorar os resultados da empresa? Se você tem formação, né? Se você tem curso disso, curso daquilo, certificado disso, daquilo. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Mas o que a empresa quer ver é como que você aplica os conhecimentos lá que você colocou nos seus certificados. Eu acho que esse é um ponto, esse é um ponto bastante diferente quando a gente pensa em cargos públicos de um cargo privado. Uma empresa privada, ela está pensando em resultado. Em como que você pode ajudá-la a ter um resultado. É simples assim. Então, a maneira como eu vou me preparar para me apresentar numa empresa é muito diferente do que em relação a me preparar para um cargo público. Você chegar lá numa empresa, olha, eu tenho certificado disso, certificado daquilo, eu fiz iniciação científica, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes, tá? Elas são importantes, mas mais importantes do que você mostrar lá os papéis, os certificados que você tem, o que a empresa quer de você, ver de você, são as atitudes que você vai ter. Como que você lida com problemas, né? Como que você aplica todos esses conhecimentos. Ah, eu fiz uma iniciação científica, na iniciação científica eu trabalhei com cromatografia. Ok, aqui na nossa empresa tem um cromatógrafo e tem isso e tem isso e aquilo. Como que você utiliza isso para resolver os problemas que a gente tem aqui? Como que você pode utilizar essa ferramenta como um recurso para nos ajudar aqui? O certificado que você fez, isso pouco importa. O que vai importar é a sua capacidade de geração de resultados. Então, até a maneira como a gente vai se apresentar é diferente, pessoal. Eu acho que esse é um ponto também importante. E eu falo isso até mesmo para quem é professor. Se você vai dar aula numa escola particular, por exemplo, é importante que o seu perfil, né, como professor, esteja alinhado à proposta daquela escola. Se a gente for pensar, eu vou dar aula num cursinho. O que o cursinho quer? O cursinho quer alunos aprovados no vestibular. É isso que o cursinho vai querer. Então, o que que de certa forma eles procuram? Um professor que vai, né, fazer alguma técnica ali que vai ajudar aqueles alunos ingressarem no vestibular. Se vocês observarem um professor de cursinho, ele tem um perfil diferente de um professor que está, por exemplo, na educação básica. São perfis completamente diferentes. Então, dependendo da escola, né, particular que eu vou trabalhar, é muito diferente de trabalhar no ensino público. E aí eu preciso me alinhar à proposta daquela escola. Se tem uma escola que trabalha com metodologias ativas, eu preciso me apresentar, eu preciso ter domínio dessas metodologias para que eu, né, ingresse ali. É isso que eu acho que a gente precisa ter claro. E isso vale para outras oportunidades, né, seja trabalhar num laboratório, numa indústria química, né, a ideia é que problema que eu resolvo. É dessa forma que eu tenho que tentar me apresentar, né, os títulos, eles podem até ser interessantes no sentido que, olha, né, o fulano tem um mestrado. O que você fez no mestrado? O mais importante do que você apresentar lá um diploma de mestrado é você contar a sua experiência durante o mestrado e mostrar como que essa experiência pode ser útil para a geração de resultados naquela empresa. Tá? Tudo bem, pessoal, em relação a isso? Então é muito diferente, por isso que eu falo, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar para que a gente possa desenvolver uma estratégia. Se eu penso em trabalhar numa empresa, a estratégia é muito diferente, né, em relação a eu entrar num cargo público. E os próprios cargos públicos, os editais são diferentes, as exigências são diferentes, é interessante que você foque numa determinada vaga, né, que seja algo interessante para você e você se prepare para aquela vaga, tá? Mas, enfim, né, quando a gente fala em oportunidades, associa-se muito cargos públicos e também trabalhar na iniciativa privada. Mas será que essas são as duas possibilidades? Será que existe, né, uma terceira via aí que eu possa estar atuando diferente de trabalhar, né, num regime CLT, por exemplo, e também como um funcionário público? Será que tem outra possibilidade? E o que se fala muito hoje, né, é a questão do empreendedorismo, tá? O que que é empreendedorismo? Eu acho que isso também é importante da gente frisar, né? Empreender, pessoal, está associado à capacidade de resolver problemas, tá? Então, eu posso ter um espírito empreendedor e dizer, é uma mentalidade, né, eu gosto de tratar dessa forma. Uma pessoa que tem uma mentalidade empreendedora, ela pode trabalhar num regime CLT, ela pode trabalhar num regime, né, num sistema público, como ela pode criar o seu próprio negócio. Ela é uma mentalidade, uma postura, né, está muito associada ao protagonismo, né, que é aquela pessoa que realmente se vira e coloca o conhecimento aplicado para resolver, né, problemas das pessoas, tá? E eu gosto de falar sobre empreendedorismo porque é algo que muitas vezes as pessoas falam assim, Ah, eu terminei a faculdade e eu não fiz estágio, eu nunca trabalhei na área e eu vou procurar emprego numa empresa, numa escola e eles exigem experiência, né? E agora fica difícil eu ter experiência porque eu não fiz estágio, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? E aí a gente começa a ter aquela sensação de que fala, poxa, eu estudei tudo, mas dá a impressão que isso não está servindo para nada porque ninguém me dá uma oportunidade, como que eu vou me desenvolver, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá uma oportunidade, né? E o empreendedorismo é uma forma de você mesmo conseguir gerar essa experiência, tá? Como eu disse, é um caminho, não é algo que todos, né, você pode tentar uma outra opção, Mas quando a gente fala em empreender, a primeira coisa que eu preciso pensar, qual o problema que o meu conhecimento é capaz de resolver, tá? E eu, a minha experiência, né, eu sou professora e eu até menciono um pouquinho disso para vocês quando eu ministrava aulas particulares, tá? Quando você trabalha com aulas particulares, o seu objetivo não é necessariamente trabalhar conteúdos das ementas com aquele aluno O aluno, ele te procurou porque ele tem um problema E aí o que você precisa fazer? Você precisa criar uma alternativa para resolver aquele problema Então pode ser que ele te procurou porque ele quer ser aprovado no vestibular, né, pode ser que esse aluno te procurou porque ele quer melhorar as notas Pode ser que esse aluno te procurou porque ele fica nervoso e não consegue fazer uma prova E tudo isso, como uma professora particular, eu preciso identificar, fazer um diagnóstico e trabalhar exatamente em função do problema dele Não é simplesmente tirar uma duvidazinha, mas é o resolver o problema dele Então, quando a gente fala em empreendedorismo, é realmente pensar em uma estratégia, tá, de negócios Eu montar um plano de negócios baseado em resolver o problema de alguém Então, eu posso montar desde a criação de um produto, algo que seja físico, que resolva o problema de alguém Uma nova maneira de fazer alguma coisa, como até a prestação de serviço Como ministrar aulas particulares, dar cursos, né, pra uma empresa Então, vamos supor que eu fiz o meu mestrado, meu doutorado em química analítica Aplicado a cromatografia a gás E eu entendo muito de cromatografia a gás, né Então, eu posso montar cursos, por exemplo, e oferecer esses cursos pra empresas É uma estratégia, né, eu posso oferecer esses cursos pra empresas Aplicado a um problema que essa empresa tenha Tá, e eu dou um exemplo pra vocês de um cursinho, pessoal O que é um cursinho? O cursinho é uma escola preparatória para um vestibular, para um Enem É basicamente isso Quem são os alunos que se matriculam no cursinho? Qual é o público-alvo de um cursinho? São estudantes que terminaram o ensino médio Ou, se eles não terminaram, eles estão provavelmente no último ano do ensino médio E eles pretendem ingressar numa faculdade, tá O cursinho, pessoal, ele mostra, né, basicamente deficiências que a gente tem na educação básica Ou seja, todo mundo que, não todo mundo, mas uma boa parcela da população Que passou pelo sistema tradicional de ensino Fez lá, seu ensino fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio Não conseguem ser aprovados no vestibular Não conseguem uma vaga na universidade E aí, essas pessoas buscam uma ajuda Então, o cursinho, o que ele observou? Ele identificou um problema Existem pessoas que querem ser aprovadas no vestibular Mas, né, apresentam dificuldade Passaram pela escola básica Mas, mesmo assim, estão com dificuldades nessa aprovação Então, montou-se, né, um curso exatamente preparatório para esse modelo de prova Eu não estou discutindo se isso está certo, se isso está errado Não é esse o ponto Mas é uma estratégia de negócios É uma mentalidade empreendedora Eu identifiquei um problema E eu vou criar uma estratégia, né, um modelo de negócios Aplicado a esse problema E quando a gente fala disso É interessante observar que Sempre que a gente tem uma ideia empreendedora Eu avalio o problema Ok? E, no segundo lugar Quem são as pessoas que têm esse problema? Então, quem são as pessoas que o cursinho atende? São pessoas, né, como eu disse Que terminaram o ensino médio Ou estão no último ano do ensino médio Mas estão com dificuldade de aprovação Ou estão concorrendo a uma vaga na universidade Que é muito concorrida E estão se preparando para um vestibular Para o Enem, para coisas desse tipo Para provas específicas Assim como aquelas escolas, por exemplo Preparatória para concursos É a mesma coisa Eu montei uma estratégia Um modelo de ensino Aplicado para pessoas que querem fazer Aquela prova É só um exemplo, tá, pessoal? Mas é só para que vocês entendam O que é essa mentalidade empreendedora? Eu identifico o problema E aí eu vejo como que o meu conhecimento Pode ajudar a resolver esse problema Ok? E aí eu preciso entender Quem são as pessoas que têm esse problema? Esse é o meu público-alvo Essas são as pessoas Na realidade a gente chama isso Dentro de uma estratégia de marketing De persona ou avatar Que é exatamente as pessoas O grupo de pessoas que têm o problema Que eu vou ajudar a resolver Então, de novo No empreendedorismo O foco também está no resultado Como que você ajuda uma pessoa A atingir um resultado? Então, se eu trabalho com alunos Que querem emprestar o vestibular Como que eu ajudo esses alunos A ingressarem na faculdade? Se eu estou dando aula De uma técnica para uma empresa Como que eu ajudo Essa empresa a ter melhores resultados Dentro das suas aplicações analíticas São exemplos Mas é sempre com essa mentalidade A pessoa que vai buscar Que ela vai buscar uma solução Por meio de um empreendedor De alguém que está prestando um serviço Ou criando um produto O que ela quer É que você consiga resolver o problema dela O mais rápido possível Tá? Eu costumo dizer Que é como se a gente pensasse assim Num médico Você vai ao médico E lá no médico Você relata o seu problema Para o médico E aí o médico Ele vai fazer um diagnóstico Da sua situação Ele vai te ouvir Ele vai analisar os sintomas Que você trouxe Ele vai examinar Ele vai fazer uma investigação Mais a fundo E ele vai propor Um tratamento Para resolver o seu problema É mais ou menos Essa a mentalidade Dentro do empreendedorismo Eu vou fazer Um diagnóstico De um problema E vou implementar Uma solução Para esse problema E quem tem um problema Pessoal Quem tem uma dor Quem tem algo Que incomoda muito Quanto mais rápido Você conseguir resolver isso Melhor Tá? Então É uma forma De pensar Um pouco diferente Tá? E você pode criar Desenvolver totalmente Um modelo De negócios Né? Em cima Dessa Mentalidade Empreendedora Tá? E você pode De certa forma Criar Né? Eu tenho um ex-aluno Até da Da faculdade Que Ele criou Uma empresa Para Para fazer Tratamento De água Né? Para Hospitais Né? Então Ele 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 fazia Né? Ele era responsável Ali pelo tratamento De água De alguns hospitais Então Se a gente for pensar Eu estou resolvendo Um problema Sim Eu estou resolvendo Um problema Como que eu aplico O meu conhecimento Dentro Né? De 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 estar resolvendo Aí Uma Uma situação Eu vi um caso Também que eu achei Muito interessante De uma engenheira De alimentos Né? Que ela trabalhou Muito tempo Como engenheira E ela largou Né? O trabalho Deixou o trabalho Por conta Né? Foi mãe Tudo E resolveu Se dedicar Aí A criança E é interessante Que Durante Esse Período Né? Esse primeiro ano Aí Do Do bebê Ela dizia Que ela tinha Muita dificuldade Para Se deslocar Com a criança Né? Então A criança Está dormindo Aí você tem Que pôr na cadeirinha Ligar o carro Aí a criança Acorda A criança Chora E aí você Para no mercado Numa padaria Aí você tira A criança A criança Está chorando Enfim É toda uma situação Estressante Desconfortável Né? E muitas vezes Até Que demora Né? Que a gente Perde muito mais tempo Do que se deveria E Ela conta Que Uma das maiores Dificuldades Dela Era ir até a padaria Comprar pão francês Né? Porque era difícil Se locomover Com a criança E Com base Nesse Nessa questão Ela começou a pensar Poxa Se eu sou mãe Tenho Uma criança E não consigo Ir até a padaria Comprar Um pão francês Será que não tem Outras mulheres Também nessa condição? Né? E E aí Ela Ela criou Uma padaria Tá? De deliver De pão francês Ela era engenheira De alimentos Né? E ela enxergou Uma oportunidade Se eu tenho Esse problema Muito possivelmente Outras mulheres Que também são mães Também gostariam De comer Um pão francês Também tem esse problema Então a gente Também pode pensar No empreendedorismo Propondo A solução Por meio De um produto físico O pão francês Já existe A padaria Já existe O que ela Ela trouxe De novo A forma Como isso É entregue Tá? Então São alguns pontos Assim Pra gente Pensar um pouquinho Né? Que existem Outras possibilidades Existem Outras Saídas Tá? E a gente pode Ir trabalhando Isso Mas é importante Vocês observarem Que linha Que eu quero Seguir Né? Eu disse pra vocês A gente tem Basicamente Três linhas Clássicas Que é Uma carreira Pública Trabalhar Na iniciativa Privada Num regime De CLT Ou empreender Essas são As três Possibilidades Que a gente tem E é claro Que dentro Dessas três Possibilidades Abre-se um leque Ah, eu quero Ir pra carreira Pública Tem várias Opções Que a gente Pode seguir Né? Tem várias Possibilidades Possibilidades Até com salários Né? Relativamente Altos Ah, eu quero Ser um perito Da Polícia Federal Qual é o caminho Pra ser Perido Da Polícia Federal O que você Precisa estudar O que é cobrado Tem algum teste Físico Que você Precisa fazer Qual é O caminho E aí você Precisa se preparar Pra esse modelo De prova E o concurso Pessoal Ele não vai Resolver Um problema Imediato A curto prazo Né? Então assim Se você Tá sem dinheiro Agora A gente Precisa pensar Numa outra Possibilidade Né? Pra que eu tenha Uma remuneração A curto prazo Mas eu preciso Ir me preparando Em paralelo Pra essa oportunidade Então é um preparo Que você vai Colher os frutos Lá na frente Né? Não vai resolver Um problema Ah, eu tô sem dinheiro Agora E vou prestar Concurso Não é bem assim Né? As vagas não aparecem Quando a gente Quer Né? Tem toda uma Uma logística Aí na Na questão Né? Então é importante A gente começar Também a observar isso Agora Se você quer ir Pra iniciativa privada O caminho é diferente Se você quer Trabalhar No regime CLT O caminho é diferente Se você quer empreender Aí tem uma outra estrutura Que a gente precisa Começar a pensar Né? Então É importante Vocês começarem A observar Aqui nisso Digita aí Pra mim no chat Quem que gostaria De seguir Por exemplo Uma carreira pública Digita um Pra mim no chat Quem que gostaria Por exemplo De trabalhar No regime de CLT Né? Digita dois Aí no chat E quem pensa Em empreender Tá? Digita três Aí pra mim no chat E quem não sabe Né? É... O que O que deseja Ainda Põe não sei Aí só pra gente Trabalhar um pouquinho Né? É... E enxergar um pouquinho Essa... Essa necessidade De vocês Né? É... Tem uma frase Lá da... Da Alice No País das Maravilhas Que fala o seguinte Né? É... Quem não sabe Aonde quer chegar Qualquer caminho serve Então... Se você não sabe Né? É... O que você pretende Fazer O que você quer seguir É... Deixa a vida me levar Né? Eu... Eu vou tentando aqui Vou tentando ali E aí por isso Muitas vezes O resultado não vem Por quê? Qual é o resultado? Nem você sabe Qual é o resultado Que você deseja Então se você hoje Né? Se você fala Ah, eu não sei O que eu quero Então... O seu objetivo hoje É descobrir O que você quer Simples assim Né? Se hoje você não sabe Aonde você deseja chegar Esse é o seu objetivo Descobrir Aonde você deseja chegar E pra descobrir Aonde você deseja chegar Você precisa ter repertório Como assim? O que é ter repertório? Eu preciso buscar A informação Eu preciso conhecer Quais são as possibilidades Eu preciso estudar Como que é ter Uma carreira pública Né? Quais são as possibilidades De concurso público Que eu tenho aqui Como é ser um perito? Tá? Eu... Eu tenho uma colega Pessoal Que ela estudava Na... Na USP De Ribeirão Preto Se eu não me engano E... E ela dividia quarto Né? Ela morava Numa república E ela dividia quarto Com uma moça Que cursava veterinária E ela disse que um dia Essa moça foi estagiar No hospital veterinário E ela... Assim, né? Pegou um animal lá Um cachorro Que foi atacado Por abelhas O cachorro chegou Praticamente morto No hospital E aquilo abalou ela Né? E fez com que ela Desistisse Da profissão Então, às vezes A gente também Né? Fica todo entusiasmado Por salários altos Mas quando a gente Mas quando a gente vai ver Na realidade A coisa não é tão simples Assim Né? Às vezes eu passo Num concurso Que ele é De abrangência nacional E ele pode me chamar Em qualquer lugar do Brasil Nem sempre eu vou me adaptar A viver em qualquer lugar Né? Nem sempre a realidade Daquela vaga É o que eu pensava Então, tudo isso A gente precisa considerar Se você ainda não sabe O que você deseja Essa é a sua meta É descobrir o que você deseja E pra isso A gente precisa começar A ter repertório E ter repertório é o que? É buscar por informações Ah, empreendedorismo É um caminho? Como é empreender? Esteja de cabeça aberta Pra todas essas possibilidades Para que você entenda O que você precisa Pra ingressar em cada um deles E veja qual dessas escolhas Está mais alinhado com você Tá? Isso é fundamental, pessoal E isso faz, assim Toda a diferença Quem não sabe aonde quer chegar Não vai chegar a lugar nenhum Não tem como eu sair de São Paulo Né? E chegar em Fortaleza Se eu nem sei se eu quero chegar em Fortaleza Se eu não souber aonde eu quero chegar Não tem como eu traçar um caminho Hoje eu sei que eu estou aqui em São Paulo Mas se eu não souber aonde eu desejo estar amanhã Não tem como eu pegar um GPS e traçar uma rota Eu preciso ter claro quais são essas possibilidades E as possibilidades são infinitas Dentro do empreendedorismo, pessoal Eu considero aí que a gente não tem limites Basta ter criatividade Começar a olhar Como que a gente pode ajudar O empreendedorismo é aquela mentalidade de O foco não está no problema Mas na solução Como eu posso estar ajudando Mas como eu disse É um caminho Se o que você quer é concurso público Ótimo Pega o edital do último E comece a se preparar Veja o que está exigindo É estudar para aquele concurso E não estudar aleatoriamente Para qualquer concurso que abrir Eu preciso estar focado No que aquela vaga espera de mim Esse é o ponto aqui Chave Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso Alguma pergunta Alguma curiosidade Coloquem aí Para mim no chat Tá? Se vocês acham que esse conteúdo Pode ajudar alguém Compartilhem Eu acho que isso é importante Que a gente possa trazer mais pessoas Quanto mais pessoas estão aqui Mais a gente interage A gente troca informações Mais o nosso contato aqui Acaba enriquecendo, né? Isso é super válido também Tá bom? Pessoal, aproveita a oportunidade Desejo a todos aí Um ótimo feriado Boa Páscoa aí a todos E a gente se encontra Na próxima segunda-feira Tá bom? Um abraço a todos E até